e aí pessoal beleza voltando aqui mais uma game play lords mobile então vamos lá já virou o dia né aí que eu fiz do último vídeo eu fiz as construções principais né para o pau o castelo mas eu também fiz as construções também secundárias para também depois não ficar porque vai chegar uma hora que você vai ter que upar as construções secundárias porque por exemplo eu tenho que ficar upando esses de recurso porque tem que aumentar o quanto de quantidade ele consegue comportar porque vai chegar uma hora de que lá o que tá acontecendo na minha conta principal é que vamos supor ele vai pedir tipo 5 milhões né e você só tem aqui espaço para 3 milhões aqui entendeu então você tem que upar isso daqui para poder comportar mais recursos aí é lógico você pode usar os recursos que você acumulou aqui né os recursos extra mas eu recomendo você deixar lá para tipo quando não der mais para você fazer isso você vai precisar de ser desses recursos guardado a partir do castelo 21 22 né que realmente você vai precisar muito de muito recurso né então deixa guardados até você chegar próximo do castelo 21 22 mais ou menos que é quando você realmente vai necessitar né desses recursos guardados então não tenta não usar esses recursos guardados tá deixa pra lá para quando você tiver castelo acima de castelo 20 tá então essa é uma dica que eu dou para vocês tá número 2 nós desbloqueamos aqui o laboratório né então o laboratório ele é desbloqueado quando você faz o ninho pela primeira vez né então eu participei é quando você faz o ninho você é o líder né do ninho ou você participa de um ninho feito por algum colega da da sua guilda então acho que eu participei né do ninho deixou até mostrar o vídeo se tiver eu salvo ainda isso foi ainda hoje mas que não deu para gravar mas eu só tinha entrada assim rapidinho só para o pau algumas construções mas vamos lá é esse aqui esse foi o ninho que a gente fez né eu participei ele que criou nesse de leque em quinta nossa não sei como é que isso deixa eu ver o relatório aqui vamos ver aí vai aparecer minhas tropas nossa morreu tudo morreu tudo isso aqui né então tira um realmente morreu com muita facilidade tá então já começa a começar a focar em tropas tier 2 tá o que mais que eu ia falar ah deixa eu mostrar a batalha como é que foi do ninho desse ninho assim não dá para você fazer sozinho você sempre precisa de dois ou mais entendeu ator 이 Bill e como é que você vai contratar um... Ah tá porque eu não posso ter esse aí ó eu fico zoando com o pessoal do meu plan né tipo quem quer dar o seupose pra ir com essa uma piada bem antiga essa começa aёмa ela eita essas caras gobernando risadas Ó, então A gente tá com tropas Tier 2, então A moral, ele demora um pouco pra baixar Então essa é a vantagem disso E nós conseguimos vencer O Ninho, então Na minha conta secundária foi a primeira vez que eu fiz A batalha do Ninho Mas isso foi Ninho Level 1 Ninho level 2 eu recomendo a partir Do, talvez, tropa tier 3 Eu acho É bem difícil Eu, na minha conta principal, mesmo tendo Tropa tier 3 A gente A gente tá apanhando pra fazer Ninho 3 Level 3 Você ganha Esses bônus que geralmente Pode ser acelerador Pode ser Várias outras coisas Por exemplo Acelerador Gemas Pode ser O que mais que tinha Essências Essências são esses aqui Então tem várias vantagens De você fazer isso Então tenta você participar Desses Ninho Isso pra quem gosta de Dar no Ninho É piada sem graf Então deixa eu pegar aqui Os Os Classidade administrativo Que já consigo desbloquear instantaneamente Porque eu tô num Level VIP um pouco alto Tá Deixa eu abrir aqui Os bauzinhos Do Do VIP Os Outros Bauzinhos O que mais que eu vou fazer Ah É sempre o mesmo ritual Diário Você manda um emoticon Né Você Guarda as suas tropas Aí você retira elas Você Deixa eu colocar aqui Uma pesquisa Pra fazer O que mais De monstro Acho que já atingi aqui O máximo Tá Então eu vou focar no Na economia Economia Vou fazer em velocidade De construção Será que dá Caraca 1528 Metade Brincadeira Eu não tenho tudo isso Então eu vou focar no Produção de comida Ah Meu Ah Preciso de ouro Então vou colocar esse aqui Poder guardar mais recursos No No cofre Então vamos fazer Esse upgrade aqui Aí depois Eu tenho que fazer uma construção Né Acho que Só pra não deixar parado Eu vou pegar aqui Uma construção Level 7 Aí depois Se der Eu também dou uma Acelerada Também Mas Hoje eu vou focar no Cadê Será que dá pra Upar o castelo Ah caraca Está faltando recursos Eu ia upar o castelo Não Dá pra Dá pra ocupar Beleza Então O que mais que eu vou fazer Eu vou colocar minhas tropas Pra farmar ouro Cadê Ouro Ó Vou usar Vou atacar também Mas deixa eu ver Então Esse aqui ainda dá pra usar Esses outros Os heróis principais Também dá pra usar Então Deixa eu fazer o seguinte Eu vou atacar Minhas tropas Principais Vou usar Esse 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 E Esse aqui Esse é minha Trapa principal Né Que eles são os mais Avançados Eu acho que eu posso Até Gastar os STAs Deixa eu usar Aqui Sempre tem coisa Pra fazer Depois que você entrar Depois de um certo tempo Né O que mais que eu vou fazer Ah Vou ter que fazer O Coliseu Será que tem algum Eu tô com O meu poder é 5600 Então eu tenho que escolher Alguém que esteja Com um poder Menor do que o meu É lógico Que você não pode Se basear nisso aqui Porque geralmente Teve uma vez Que eu peguei Mas mesmo assim Acabei me ferrando Né Isso é Certo Para você? Ah Você não é divertido Muito Lá Ficou Outro Bom Não vou atacar Todos Então O que mais? Vamos ver Quanto que está o ataque Ah 3% E mais um bônus De 35% A mais Tá Tá Real event Que que tem aqui Login gift Então por ter logado Eu ganhei um bônus De um acelerador Kingdom lab Vou coletar isso aqui Oh Tem mais Cadê? Cadê? Opa Coloquei aqui Consegui aqui Dois bônus Tem que já Atingir Então os próximos pontos Que eu ganhar Eu vou Vou destravando Esse Esse baú Né Mas esse baú É de recursos Tá Não vem assim Nada assim De especial Mas é É alguma coisa Né Não vou Não vou reclamar Tá O que mais Que eu ia fazer Tem a pesquisa Sendo feita Ah Deixa eu ver Se dá pra fazer Alguma Hero Stage Ah Eu peço Que uns dois Level Depois da última Vez Que eu fiz Aqui Então Acho que Acho que Dá certo Eu acho Que dá certo O pão Uns Dois Três Level Eu acho Ah Caracas Ae Vamos Prima Dona Vamos Prima Dona Ah Não Ah Não Morreu Caracos Meu Sério Ah Não Acredito Velho Nossa Mesmo Upando Três Level Eu não consigo Bater Será que dá Sério 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 Mesmo Que dá Eu fiquei Desapontado Pensei que Não ia dar Oh Deu Tá bom Então Beleza O importante É Passar Tá Então Vamos Fazer Essa Próxima Missão Ou não Esse Mago É Muito Fraco Na verdade Eu Colocava A Cavaleiro Raso No lugar Desse Mago Deu Que Deu Deu Congelar Ela Que É A Bossa Que É A Que Beleza Que Beleza Glória Pessoal Deu 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 Vamos, vamos, vamos. Será que a gente consegue? Vamos, vamos, vamos. Você está em Sinite! Que beleza! Acho que duas estrelas. Ah, tá bom! Tá bom! O importante é que avançamos no Hero Station. Yeah! Você precisa de hungros. Ué Completamos aqui Mais uma missão Oh, deixa eu ver Oh, acho que dá pra ocupar Quem Acho que eu vou focar na prima dona Vamos subir o ranking dela E acabou Oh, não dá pra continuar o Hero Stage? Ah, dá sim Então Continuando aqui o Hero Stage No modo normal Tá de boa Tá tranquilo Tá favorável Acho que tem que bater esses caras logo Eu vou deixar os especiais pro boss Vai aqui Vou congelar os dois palhaços E esse aqui Acabou Que beleza Piece of cake Piece of cake Piece of cake É preciso upar Cavaleiro rosa Três Tá Três Três Opa! Opa! Eu não vou. Vou deixar guardados especiais para o último round. Esse. Esse. Esse aqui. Deixa eu congelar esses dois palhaços aqui. E... Prima dona. Que beleza. Vai fazer aqui mais uma missãozinha. Aí o próximo eu vou fazer o modo Elite. Para poder destravar alguns heróis. E poder pegar também novos heróis. Estravar os heróis gratuitos. Opa! 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 Caraca! Me fez desgastar. Aí vou congelar o mago primeiro. Hum! 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 Uh! Uh! Duas estrelas. Nossa! Por pouco esse cara morre. Como eu vou. Parece que eles têm chá. Um. 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 12 STAs ou 12 corações A gente pode ser no modo automático Não! Hummm, não, 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 não Aê! Ah não, não era para gastar Mas dane-se Aê, congelou a diabinha Hummm Vamos prima dona, vamos prima dona Ai caraca Vamos, vamos, vamos Aê! Aê! Será que a gente consegue? Congelou Morreu o mago Aê! Acho que dá, acho que dá Hummm Ah meu, só tem dois heróis Cara, vai ser muito difícil Aê! Prima dona Ah não! Aê! Aê! Cara, acho que se bober a gente consegue O importante é vencer Mas tem o tempo também Acho que dá, acho que dá Ah não, morreu, já era Aê! Cara, não sei se a gente vai conseguir Aê! Vamos, 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 vamos Ah caraca! Aê! Conseguimos! Conseguimos! Nossa, fui por pouco isso aqui Eu coloquei no modo automático porque no mouse aqui demora Se eu tivesse jogado no celular Celular Eu acho que até conseguiria né Mas isso aqui Pelo mouse ele tem aquele delay né Então não dá Essa aqui é outra que talvez Vou sentir dificuldade Eu tenho que upar minha cavaleiro rosa Eu vou tirar o... Isso aqui eu vou colocar o cavaleiro rosa Acho que é ideal colocar o cavaleiro rosa Porque são... Eu tenho dois tanques, entendeu? Que conseguem segurar Ataques físicos Congelou Que beleza Nossa, mano Aê! É, não precisava ter gasto né Mas... Mas beleza Ah Congela, congela Isso! O ataque dela é... 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 É mortal Isso! Tem que matar logo, tem que matar logo Ah não! Isso! Vamos ver agora o... O round 3 Ataque dela também é mortal, tem que matar logo Ainda bem que coloquei o cavaleiro rosa Acho que... Eu vou dar uma upada no... No level dela E trocar o... O... O mago Sério? Sério que a gente vai conseguir? Nossa, mano Isso, prima dona Isso! Aê! Yeah, ele ganhou! Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou focar na Cavaleiro Rosa, não tem jeito, esse é a minha equipe que eu uso também na minha conta principal né, que tem dado assim bastante resultado, então eu vou dar uma alimentação bem elaborada, vou colocar aqui o item para o trapaceiro né, trapaceiro é sempre o que precisa, ah não, tá upando aqui, tá, depois eu foco no trapaceiro, depois que finalizar o up, vou colocar aqui também na Cavaleiro Rosa, né, é mais uma que eu vou poder upar, quem mais, eu vou colocar uma alimentação aí, uma dieta bem vitaminada aqui, E aí, aí eu vou colocar um, esse aqui, uma dieta mais, 35, que beleza, o que mais, eu vou colocar uns dois desses, Não, vamos ver, o que mais que eu posso colocar, eu acho que eu vou colocar uns 49 nela, só para o pad level, Nossa, aí sim cara, aí sim, eu poderia deixar o leve até que semelhante né, deixa uns uns 30, Uns 30 também desse aqui, Cavaleiro Rosa, você vai ter uma alimentação bem, bem regrada aqui, agora tá, tá semelhante né, então esse vai ser o meu 7, Ahn, o que mais, tem um que eu tava upando esses dias, era a prima dona, eu vou, vou colocar um de 3 minutos, E vamos acelerar, que beleza, agora ela tá bem mais, tá bem mais forte, Para poder avançar, eles tem que estar forte né, então, eu vou dar uma upada na Cavaleiro Rosa primeiro, Porque eu vou usar ela para, para fazer, os Hero Stage, então deixa eu dar uma acelerada nela, Aí um de 3 minutos, aí sim, Acho que valeu a pena, ter comprado a Cavaleiro Rosa, Deixa eu combinar aqui, Então vale a pena vocês, né, alimentarem o herói, Para upar, se for um herói assim que vale a pena, vale a pena você fazer isso, O trapaceiro eu vou deixar ele fazer ainda mais, acho que não precisa acelerar né, Então vou deixar o trapaceiro upando aqui né, o ranking dele, O que mais, há dois heróis aqui promovidos, com novas habilidades, Que mais, que mais, que bom, kingdom labor, aí ganhei aqui os pauzinhos, Nossa, quatro demais, que beleza, Eu pensei que essa game play ia ser mais curto, mas vai ter que estar rendendo hein, Tem tanta coisa para fazer né, Olha os ups aqui também, Deixa eu dar uma olhada aqui na, Minha conta principal, Widecast, vou colocar um de dois minutos, O que mais que eu ia fazer? Vou pegar aqui os presentinhos, Diplomacy, Mas por que eles deletaram? Agora estou sem STA, não vou poder avançar, Eu acho que vou usar os VIG, Eu tenho extra, Eu vou usar, eu estou com, sai, Eu estou com 24, então vou usar, Eu vou fazer aqui a missão, Acho que vale a pena eu, Eu vou fazer essas missões elite, Para você, Destravar né, Os heróis gratuitos, Então, Essa é a intenção, Agora estou bem mais forte, Ae, Ae, Quase que morre a Rainha do Gelo, Meu, que bicho resistente meu, Ainda bem que deixei no modo automático, Ae, Não, não era para usar, mas, Ae, 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 Eu acho que não conseguimos, Ae, 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 Acho que dá, cara. Acho que dá. Isso, prima donna. Ah, matou dois de uma vez? Ah, não, velho. Ah, caracas. Acho que dá, velho. Acho que dá. Ah, não. Aê. Ah, não. Acho que dá. Vai, 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 vai. Não, velho. Acho que dá. Ah, não. Caracas. Bom, não dá mesmo ter que evoluir mais. Então, aí que tá. Chega uma hora que não dá pra evoluir. Você tem que ficar upando os level pra poder avançar. Mas deu pra destravar dois heróis aqui? Pra poder pegar, né? Aí eu gastei os VIGs, os STAs. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar aqui pra destravar os... Caraca. Os heróis. Que são aqui um capacete com interrogação. Então, vou pegar essa gorda aqui, essa tracker. Vou fazer uma. Só preciso pegar duas medalhas. Então eu não vou gastar tudo. Mais uma. Uma. Agora só falta só mais uma pra destravar. Não. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Aí, destravamos. A Angry Boom Hilda. Então, deixa eu fechar aqui. E nós vamos contratar a tracker. Destravamos. Mais uma heroína. Aí eu vou... Já que ela tá num level assim tão baixo, eu vou dar uma... vitaminada nela. Então eu vou pegar esses aqui. Né? Opa, pelo menos ela tem uns level 10, mais ou menos. Ela tem um level 15, mais ou menos. Um, dois, três, quatro. Aí vai subindo de leve. Vai upando leve. Vale a pena você usar comida, pelo menos pra até... Até o level 15, mais ou menos. Porque se você for colocando ela, né? Um level bem baixo. Não vai ajudar muito nos ataques. Quando você for usar o ataque de... Né? De caça ao monstro. Ele não vai ajudar. E vamos supor que ele é level 1. Né? Então todos que tão com aqui... O level um pouco alto. Eles vão ganhar mil de experiência. Né? E essa aqui que tá no level 0, vai ter 60 de experiência, entendeu? Então esses assim de level baixo, vale a pena você usar comida e o pau leve do que você ficar colocando assim em batalhas. Né? De caça ao monstro, por exemplo, tá? Então essa é uma outra dica. Aí deixa eu colocar aqui os itens assim bem vagabundos pra... E aí é o último que você fizer. Pra subir o ranking dela... Aí vamos subir o ranking... Ah não, tem o trapaceiro né, então vamos upar aqui. Finalizamos aqui o Up, aí vamos subir aqui o da, dessa borda aí. Beleza, eu não vou usar mais. Deixa eu colocar aqui os itens do trapaceiro. Tadler sabe tudo. Tadler sabe tudo. Tá, o que mais? Acho que já deu. Ah, agora vou usar os STA restante para pegar as medalhas do trapaceiro. Beleza. Então gastamos todas os STA. Acho que talvez amanhã eu já consigo upar o trapaceiro, né, para o próximo level. Então eu já consigo, ó, de 2,5 eu consigo 5% de velocidade de pesquisa. Mais, em vez de 300 eu consigo mais 600 de energia para matar os monstros. Então são algumas vantagens. O que mais? Ah, eu tinha que participar aqui, né, do... Do... Do Ninho, mas... Mas não deu. Eu já fiz tudo isso aqui. Pesquisa, é preciso de ouro, é preciso de ouro. Então vou dar uma farmada nisso aqui. Então vocês podem ver, né, que eu fiz todas aqui as três construções básicas. Esses três não precisa focar, mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer. Esses dois precisam de gemas para você upar, né, para comprar os ingredientes. Torre, cofre, muralha, hospital, barra, que eu já fiz tudo. E uma de cada. E eu também dei uma reforçada aqui nessas construções que mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer. Senão você não vai conseguir avançar muito, tá. Esses aqui também, os casarões também você tem que dar uma opada para você também ter geração, né, e também poder armazenar mais ouro, tá. Aí depois disso, agora eu vou fazer o que interessa nesse vídeo. Eu vou dar uma acelerada. Vou esperar uns nove segundinhos. Enquanto isso, acho que eu vou dar mais um ataque no monstro. Opa! Fizemos mais um up, cadê? Ah não, ainda tô sem energia, então não dá não. Então vamos voltar. Agora nós vamos upar o nosso castelo para o level 13, tá. Então no level 13 eu já vou conseguir mandar mais uma carroça para recurso ou de ataque, né. Então esse up vai demorar 21 horas, então vamos upar o nosso castelo. Aí eu conseguindo upar o castelo eu faço uma nova gravação, né. Acho que é isso. De pesquisa também já tá fazendo. Então... Upando o castelo eu vou upar a academia, então eu posso fazer mais novas pesquisas de caça ao monstro que eu também já fiz aqui ao máximo, né. Não dá para fazer porque tem esse ícone de vedação, né. Então não dá para upar mais de caça ao monstro. O de economia eu gostaria de fazer mais, mas aqui tipo eu preciso de ouro. Mas é uma coisa que não sei, aqui eu não tô conseguindo ter muita sorte em farmar ouro. Recurso até que tô conseguindo, mas ouro assim tá meio que impossível, tá. Então acho que já deu, né, nessa gameplay. Essas são algumas dicas básicas que eu dei, referente ao castelo 12. E amanhã nós gravaremos o vídeo com o castelo 13, que também vai ser a mesma coisa, né. Você faz um upa esses quatro aqui de recurso, upa muralha, upa esse aqui de cada, upa esses três aqui, né. E vai upando até chegar o castelo 17, que é quando nós destravamos as tropas T3, né, ou Tier 3, tá. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!